Estou aqui na rua Bento Freitas, 181, o apartamento fica no terceiro andar, esse é o corredor do terceiro andar, prédio razoavelmente novo, menos de 10 anos, rodor limpo, organizado, padronizado, são 17 apartamentos por andar, está no final do corredor, é o 316, da porta de entrada você tem essa visão, apartamento de 29 metros, piso em vinil, logo aqui a entrada direita tem a cozinha, com bastante armários, fogão elétrico, geladeira frost fria, está limpa, sem cheiro, uma bancada para a refeição, guarda-roupa de duas portas largas. Uma cama, casal padrão, ela é boxe, tem uns nichos aqui próximo da cama, banheiro, tanto está branquinho, não tem filtração em mofo, boxe de vidro, chuveiro aqui, o aquecimento é central, então você não vai gastar nem com energia, nem gás, para estar aquecendo na água do chuveiro, já vai estar incluso no condomínio, nessa parede rica, beirinha um sofá, tem uma mesa aqui para trabalho ou estudo, tem ar condicionado, e a varanda, varanda está toda telada, esta é a vista, aqui é a rua Aurora, ali no cruzamento é aberto Freitas, o apartamento é baixo, mas dá para ver o céu, dando para ver o céu aqui em São Paulo, o apartamento é iluminado, tem mais uma armada aqui na varanda, e aqui da varanda está olhando para dentro do apartamento, finalizando o vídeo, qualquer dúvida é só passar um zap.